Dentro de poucos dias, nos encontraremos em Nova Iorque, na cúpula do futuro. Agradeço ao chanceler Olavo Schultz e ao presidente Nogolo Mumba por terem nos conduzido ao longo desse caminho com a Alemanha e a Namíbia como facilitadores do Pacto para o Futuro. Desde a Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo rendeu muitos frutos. É impossível explicar o que se passou nas últimas oito décadas sem aludir ao papel da ONU e das instituições de merdiúdos. Ou sem recorrer a conceitos como descolonização, desarmamento, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. No entanto, assim como acontece com qualquer criança que cresce e amadurece, as roupas que vestimos em 1945 já não nos cabem mais. Há mais de 20 anos temos falado sobre a reforma da governança global. Estamos correndo em círculos. Chegou a hora de agir. O Brasil está dando novo impulso à reforma da governança global na sua presidência do G20. Mas esse debate também precisa ser travado na ONU, o fórum mais inclusivo de todos. Gostaríamos que todos fossem a cúpula do futuro com a ambição de promover reformas efetivas. O Conselho de Segurança precisa ampliar sua composição nas duas categorias de membros, permanentes e não permanentes. O cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável requer que o Banco Mundial e o FMI atendam melhor as necessidades do sul global. Isso só ocorrerá se os países em desenvolvimento tiverem maior espaço nesses organismos. O enfrentamento da mudança do clima demanda órgãos com autoridade para promover a implementação dos compromissos assumidos. A Aliança Global contra a Fome, que lançaremos no G20, estará aberta a todos os países da ONU. Ela nasce da vontade política e do espírito de solidariedade de enfrentar essa chaga que ainda assombra a humanidade. Precisamos legar para gerações futuras um sistema multilateral renovado, legítimo e fiscais. Muito obrigado e boa sorte.